Então, falando sobre agenda, aproveitando a sua ocasião, candidato, o senhor, ao longo de dois anos, especialmente, que eu identifiquei a sua agenda, o senhor trabalha pouco. Para uma cidade, a sétima cidade mais populosa do mundo, mais populosa da América do Sul e do Brasil, a sua agenda não representou, e eu fui lendo ela todo dia, compromisso com o trabalho. O senhor é indignado, ao invés de trabalhar mais, o senhor falsificou a agenda e foi motivo, inclusive, do Ministério Público ter entrado com uma ação contra o senhor para uma prática de improbidade administrativa. É inegável que o senhor trabalhe pouco. Por exemplo, hoje, só para designar... Você vai terminar a sua pergunta? Vou, mas se o senhor deixasse eu perguntar, porque democracia é assim. A gente ouve o falo, o senhor fez uma série de agressões no Facebook, falsificando a sua agenda, e brincou com a falsificação da agenda, inclusive. Então, a pergunta é, o senhor tem um problema emocional por não trabalhar? O senhor tem um problema físico? Porque é inegável, não é argumento, é fato, que o senhor se dedica muito ao ofício de prefeito, né? Olha, Vila, é difícil respeitar o teu trabalho de jornalista. E eu explico o porquê. Se você fizesse uma comparação de agendas, a minha, a do governador, a do presidente, a dos demais prefeitos... Sim. Mas não é o que você faz. Mas eu quero analisar a sua gestão. Nós estamos discutindo o senhor. Você não perguntou? Você não falou que democraticamente? Sim. Então, agora ouça. E você também está sendo processado por calúnia e difamação. Por quê? Eu já... por mim. Não, eu já recebi. Eu não recebi. Então, faço questão publicamente dizer que isso é mentira. O que ele está dizendo é mentira. Eu já entrei no Ministério Público. Eu quero... então, eu não recebi. Eu não recebi. Mas você receberá. E faço questão de me defender, porque quem caluniou o voto é o senhor. O senhor não trabalha. Mas você receberá. Com todo prazer. Não faço questão. Ele está fazendo uma acusação. Eu não posso ouvir isso de alegre. Para cima de mim, não. Você vai responder judicialmente. Vou responder, sim. Como ainda na democracia que eu defendo, que o senhor defende o projeto criminoso de poder. Você não está sendo democrático. Estou, sim, claro. Você vai respeitar? Vou, claro. Então, você vai responder judicialmente? Responderei. E essas acusações que você me faz há dois anos, você vai ter que provar na justiça. Está na agenda. Você vai ter que provar na justiça. Eu lá provarei, sim. Todas as ofensas que você me fez, você vai ter oportunidade de demonstrar na justiça. Sim. E caso condenado? Sim. Você já está me condenando, já? É caso condenado. Você tem dificuldade até com o português, né? Gente, vamos continuar falando um pouco da eleição prefeita. Não, não. Eu quero que ele me responda. Espera um pouquinho. O que é isso? Eu quero que o senhor me responda. Se você comparar a minha agenda com qualquer de outro governante, coisa que você não faz... Não, não. Mas eu não quero comparar as suas. Você se atende... Sabe o que você quer comparar a minha? Você quer interpretar uma agenda sem ter ocupado nenhum cargo público na vida. Ah, quer dizer que para analisar a agenda precisa ter exercido uma função pública? Você precisa no mínimo comparar as agendas. Mas o senhor não trabalha um período de manhã, por exemplo? O que eu fiz... Tem prova. Não existe isso. Tem, tem sim. O que eu fiz... O que eu fiz... Eu tenho o ponto, Vila. O horário que eu chego na prefeitura e o horário que eu saio... Ok. É registrado... É registrado o meu ponto. Sim. Coisa que você nunca fez. Sim. Foi verificar o horário que eu chego e o horário que eu saio. Você fica olhando aquilo... Sim. Quando eu recebo alguém, quando eu não recebo alguém... Ok. Veja o horário que eu chego e o horário que eu saio da prefeitura. Sim. Para falar da minha agenda. Claro. Você nunca vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você não tem o menor interesse em saber a verdade. O que você tem... O teu interesse... Sim. É difamar e caluniar as pessoas que pensam diferente de você. Prefeito. O senhor participou ontem de um ato na Avenida Paulista. Vila, você vai responder juridicamente por esse... O senhor não trabalha. Gente, vamos continuar a entrevista, por favor. Em respeito ao ouvinte. Você vai responder judicialmente por esse... Não, o senhor não trabalha. Tem aqui... Por essa frase. Não ameace, não. Obrigada. Não, isso não é uma ameaça. Aqui tem uma... Você já está sendo processada. Vila, por favor, gente. Vamos continuar.